Você sabia que buracos negros existem? Eles sugam a luz, eles distorcem o tempo e o espaço. Alguns são pequenos, enquanto outros podem ter o tamanho do sistema solar. Os buracos negros não têm cabelos e eles não são tão negros assim. Eles emitem partículas e evaporam. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que são os buracos negros? E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui é o que fala ouvido no canal Singularidade. E esse daqui é mais um vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Hoje nós falaremos de um assunto que parece ficção científica, que são os buracos negros. Essa ideia de buracos negros começa nos anos de 1915, que é o ano que o famoso físico Albert Einstein publicou seu trabalho mais famoso, que é a teoria da relatividade geral. Essa teoria que já foi comprovada diz que a massa distorce o espaço. A gravidade é uma propriedade do tecido do espaço. Ela diz que o espaço e o tempo são inseparáveis. Eles estão interligados num tecido chamado espaço-tempo. Então, se nós distorcemos o espaço, nós distorcemos o tempo. Essa teoria de Einstein é a base da astrofísica moderna. Ela explica muito bem órbitas, lentes gravitacionais, como funcionam as estrelas, enfim. A ideia de buracos negros surge na parte de como funcionam as estrelas. A gravidade é uma força que sempre comprime a matéria. Ela quer deixar mais matéria num lugar cada vez mais pequeno. As estrelas, por exemplo, sofrem essa gravidade, porém elas usam da energia das reações termonucleares para não se contrair, ou seja, não diminuir de tamanho. A nossa estrela Sol só não diminui de tamanho devido às fusões termonucleares. A nossa estrela Sol é relativamente pequena. Ela é uma estrela não amarela. E também ela é pouco densa. Se nós pegarmos uma estrela que é mais densa, como por exemplo, uma anã branca, o que impede dela diminuir de tamanho é o princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, é a repulsão eletromagnética dos elétrons. Os elétrons estão na parte exterior do átomo. Ou seja, toda a matéria tem elétrons. Esses elétrons têm carga negativa. Isso faz com que eles se repelem-se e não queiram ficar muito próximos. Estrelas mais densas do que anãs brancas, como por exemplo, estrelas de nêutrons, esmagam os elétrons. Elas são estrelas extremamente massivas, que só não diminuem de tamanho por causa da força dos prótons e nêutrons, que é a força nuclear forte. Bem, como eu devo perceber, as estrelas são estáveis devido a uma força que impede a gravidade. Mas, e por exemplo, se uma estrela tivesse muita massa? Tanta massa que geraria uma gravidade que nenhuma outra força conseguiria impedir a estrela de se comprimir. O que aconteceria? Que tamanho e que densidade a estrela alcançaria? Os físicos que tiveram essa ideia perceberam que as equações derivadas da relatividade geral previram que se uma estrela tivesse tanta massa, ela poderia rasgar o tecido do espaço. Essa gravidade seria tão intensa que a matéria seria comprimida num tamanho zero, ou seja, ela teria uma densidade infinita, gerando assim uma singularidade no tecido do espaço-tempo. Uma singularidade é uma coisa singular, ou seja, não existe nada parecido com ela. Essa singularidade gera um buraco negro. Ou seja, os buracos negros geram de estrelas muito massivas que entram em colapso. Essas estrelas rasgam o tecido do espaço e criam essas singularidades, que seriam como buracos no espaço. Essa distorção no espaço é tão acentuada que nem mesmo a luz que viaja a 300 mil km por segundo consegue escapar dessa distorção. Por isso os buracos negros são negros, porque nem a luz consegue escapar deles. E já como o espaço e o tempo estão interligados, se nós distorcemos o espaço, também distorce o tempo. Então próximo a um buraco negro, o tempo se dilata até ele basicamente parar. O centro de um buraco negro é uma singularidade. É uma região tão peculiar do espaço que as nossas leis da física param de funcionar. Depois da singularidade, nós temos o horizonte de eventos, que é um lugar que nada pode escapar. Uma vez no horizonte de eventos, sempre lá. As distorções de espaço e tempo fazem com que seja fisicamente impossível um corpo sair dessa região. Nem mesmo a luz consegue sair da região. Ou seja, nenhuma informação consegue sair de lá. O tempo para, então é fisicamente impossível você sair de lá. Nós também poderíamos usar essa gravidade para criar uma máquina do tempo. Como o filme interestelar mostra muito bem, algumas horas próximas ao horizonte de eventos podem significar anos na Terra. Tempo. A gravidade naquele planeta vai desacelerar o nosso relógio drasticamente. Porém, esse cenário não é muito realista. Porque quanto mais próximo nós chegamos de um buraco negro, maior é a variação de gravidade. Ou seja, a gravidade do seu pé é maior do que a gravidade na sua cabeça. Isso faz o efeito espaguetificação. Você morreria basicamente virando espaguete. Depois desse tipo de abismo, nós temos o disco de acreção, que é a concentração de matéria que começa a cair num buraco negro. Um buraco negro gera muita gravidade, por isso ele é rodeado de matéria. Se uma estrela orbita um buraco negro, a sua matéria é sugada por esse disco de acreção. Quando essa região é muito densa, ou seja, tem muita matéria, as temperaturas começam a subir. Por causa disso, o gás começa a se expandir e começa a liberar raios gama em jatos enormes de energia. Esses são os buracos negros do tipo quasares. Eles emitem raios gama por causa do disco de acreção. Os quasares são muito mais abundantes em eras antigas do universo. Antigamente o universo era menor e mais denso. Então a probabilidade de um buraco negro virar um quasar era muito maior. Estima-se que em inícios primordiais do universo, existia basicamente 300 buracos negros a cada ano-luz cúbico. Se nós considerarmos que o sistema solar é toda a gravidade do Sol, o nosso sistema solar tem um ano-luz de diâmetro. Ou seja, antigamente era para existir basicamente 300 buracos negros nesse espaço. Então os buracos negros eram bem mais abundantes antigamente. Coisas como bilhões de anos. Esses são os buracos negros. Existem vários tipos, como por exemplo, supermassivos, que são extremamente grandes. Eles costumam estar no centro das galáxias. Por exemplo, a nossa galáxia Via Láctea tem um buraco negro supermassivo, sangitário Zá. Uma coisa bem estranha que os astrônomos perceberam, perceberam que os buracos negros não tinham cabelos. Ou seja, eles não tinham topetes estilosos. Eles não eram muito diferentes uns dos outros. Os buracos negros eram muito parecidos. Eles só tinham algumas diferenças entre tamanho, massa e rotação. Ou seja, existe uma grande probabilidade de um buraco negro ser exatamente igual ao outro. Eles não têm diferenças de cabelos. Os buracos negros seriam como partículas fundamentais, que só têm algumas características diferentes, como por exemplo, a massa, a rotação e a carga eletromagnética. Um dos físicos teóricos mais famosos no assunto sobre buracos negros é o Stephen Hawking, que atualmente tem 76 anos e percebeu que os buracos negros não são tão negros assim e emitem a radiação Hawking. Existe uma lei física chamada a segunda lei da termodinâmica. Ela diz que a entropia sempre tende a aumentar. Ou seja, se a matéria cai dentro de um buraco negro, a entropia de um buraco negro deveria aumentar. A entropia, a grosso modo, é a desordem no sistema. O calor, na sua forma mais fundamental, é a entropia. Então, se a matéria cai num buraco negro e aumenta a sua entropia, então a sua temperatura deveria aumentar. Um buraco negro, então, deveria ter temperatura e emitir calor. Os buracos negros são extremamente frios. Eles se aproximam muito do zero absoluto. Porém, eles emitem uma pequena radiação, chamada de radiação Hawking, que é uma coisa bem estranha. Como um buraco negro, que suga toda a matéria, poderia emitir uma radiação? A resposta é um pouco complicada. Essa radiação vem do horizonte de eventos de um buraco negro. Próximo a esse lugar, acontecem efeitos de vácuo quântico. Partículas virtuais, positivas e negativas, se aniquilam e geram energia pura. Simplificando bastante. Uma partícula desse par poderia cair no horizonte de eventos, Então, para um observador externo, pareceria que a partícula está sendo emitida do buraco negro. Essa radiação diminui a área de um buraco negro. E quanto menor o horizonte de eventos, maior a taxa de radiação. Ou seja, os buracos negros, conforme o tempo, vão diminuindo de tamanho. Porém, esse efeito é mínimo. Um buraco negro que for criado agora, demoraria bilhões de bilhões de bilhões de bilhões, e muitos bilhões de anos para poder finalmente diminuir o seu tamanho até um tamanho zero. Ou seja, os buracos negros podem evaporar, mas isso demora muito tempo. Alguns físicos acham que quando ocorre a evaporação de um buraco negro, a informação que estava na singularidade finalmente sai do buraco negro. Ou seja, a informação é conservada. Alguns outros, como por exemplo o próprio Stephen Hawking, dizem que elas somem junto com o buraco negro. A radiação Hawking, de Stephen Hawking, até hoje não foi detectada, porque teoricamente ela é muito, mas muito baixa. Os equipamentos de medida precisam ser muito precisos para conseguir medir essa radiação. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Comente nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscreva no Singularidade para não perder um vídeo épico como esse. Siga a gente nas redes sociais, tem um Facebook, tem um Twitter. E é por causa disso que o Singularidade chama Singularidade. É por causa dessa região do buraco negro. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo e falam! Transcrição e Legendas Pedro Negri